Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nível 2 com evolução, cidade Aramari, data de fundação 12 de junho de 1987, presidente Diego Mota, vice-presidente Isabela Silva. Regente, Josipo Delcimico, mestre Sousa, vice-presidente Dario Santos, diretor Kaique Matista, coreógrafo Leco Grito. Mor, Maílson Sousa, balançador Emerson Almeida, balançadora Milena Manhã. Repertório variado e histórico. Desde a sua fundação, a mamacéia vem conquistando vários títulos, se formando perto da equipe baiana. Agradecimentos, primeiramente a Deus, ao prefeitura municipal de Aramari, ao prefeito Fidel Tantas, ao chefe de gabinete, Tony Cardoso. A todos os secretários, alunos de paz, alunos de paz que se dedicaram e abraçaram esse trabalho a toda a população de Aramari. Mensagem carregando sempre em nossos corações. A vontade agarra do nosso povo. Derrotas aderão, mas desistências jamais existirão. Nosso lema é, só você pode determinar as suas limitações. Com você, pra vocês, balanceiam em giramento. A vontade agarra do nosso povo. 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 Amém. 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 Deseji nos deputados. Balança. Feliz cantar duas velhíssima apresentação. Parabéns. Parabéns o deputado. Balança. Bala. Décimo quinto concurso de banda de Gronparra, final de frente. Décimo quinto concurso de banda.